E aí meus queridos, estamos aqui com o Jeep Relegade e instalamos aqui um módulo de performance da marca Fafitec. Para quem não conhece, é um módulo que ele auxilia, ele aumenta a resposta de aceleração do carro. Então ele deixa o carro sem aquele delay do acelerador e você sente, tem uma nova experiência na condução do seu carro, porque ele aumenta a potência e a resposta da aceleração. Esse modelo aqui é o último modelo da Fafitec, que é o modelo 4.0. Então ele tem um auxílio por um aplicativo, que está aqui, nosso cliente já baixou aqui. Pelo aplicativo, pelo Bluetooth, você consegue fazer as funções, que são essas funções aqui, dinâmica, esporte, super esporte e race. E aí você vai apertando aqui, ele vai aumentando a aceleração do carro. Eu vou dar um exemplo ali, o menino vai entrar no carro ali, vai acelerar, e aí ele vai dar uma resposta nessa parte de baixo aqui, que mostra com o Switch Power e de forma, a aceleração dele, olha lá, deu a aceleração lá, ele mostra aqui pelo aplicativo, acelera aí, Elson. Olha lá, o tempo de resposta do acelerador com o Switch Power. Muito show de bola, galera, e você controla pelo aplicativo. E ele também tem a função de você bloquear o carro. Se a gente clicar aqui no aplicativo, deixa eu desbloquear aqui, bloqueio, o carro está bloqueado, ele não consegue acelerar. Tenta acelerar aí. Olha lá, o carro não acelera, está vendo? O original, olha, ele está apertando, está acelerando, só que ele não acelera. E quando você desbloqueia, ele volta ao normal. Olha lá. Muito show, legal pra caramba. E aqui, ó, conforme você vai apertando aqui a tecla, ou você pode fazer pelo aplicativo, ou pode fazer também aqui pelo toque. Quando ele está, deixa eu mostrando aqui, no Nanodinâmica, ele aumenta a velocidade de mais ou menos 25%. No Sport, que seria o amarelo, ele já aumenta um pouquinho mais. Quando você aperta aqui, ele fica alaranjado. Né? E o vermelho, que é o Super Race. Muito show de bola. E, cara, muda a aceleração, a experiência que você tem com o carro na aceleração é muito diferente, bem diferenciado. Muito legal. Nesse carro, nós também colocamos as lâmpadas de LED. Olha lá. Substituímos as lâmpadas, tanto no farol alto, no farol baixo. Muito show de bola. Tudo com lâmpada de LED. E essas lâmpadas, elas têm um sistema de cancele que não dá erro no painel. Se nós olharmos aqui, ó, no painel, não aparece nenhuma informação de erro de lâmpada queimada. Se você não coloca um LED com cancele, ele aparece essas informações de lâmpada queimada. Principalmente essa aqui, ó, do DRL, da luz de urna. Se você não colocar com um DRL legal, ele dá esse erro aí no painel. Muito show de bola. A lâmpada de LED dá um alcance praticamente o dobro das lâmpadas convencionais. Muito legal. É isso aí, galera. No Jeep Renegade de hoje fizemos esse serviço, mas temos vários outros produtos, como friso lateral, longarina de teto, envelopamento, engate, sensor de estacionamento, central multimídia. Igual essa aqui da frente, aqui nós estamos ainda no processo de instalação do multimídia. Ó, a menina ainda tá aqui instalando. No final eu mostro o multimídia instalado. Colocamos aqui um Maicon, muito show de bola, soleiras e vários outros produtos que você encontra aqui na nossa loja. Beleza, galera? Vou finalizar o vídeo. Vou deixar nossos contatos aqui de Facebook, também de Instagram e nosso contato do WhatsApp, onde passamos orçamentos, tiramos dúvidas, falamos com nossos clientes, agendamos as instalações e é só falar com a nossa equipe aqui, galera. Galera, agradeço muito por assistirem o vídeo. Não esqueçam de clicar no joinha, se inscrever no nosso canal e até a próxima. Valeu!